A disposição. Presidente, entre os vários assuntos tratados hoje, acho que a apresentação do relatório do Comitê Gestor, depois de um ano, um ano e pouco, foi dia 11 de agosto que tanto Mauá quanto Santander assinaram os decretos, o que é que tem de novidade aí nesse assunto? Primeiramente, agradecer aos prefeitos, o Conselho está tendo um papel fundamental, estava aqui mais o nosso Executivo, o Aroaldo, o desenvolvimento aqui no nosso lado, importante na questão da indústria e em especial aqui hoje o debate do polo petroquímico e químico. Tem 50 anos de idade, tem um projeto para ficar mais 50 anos aqui na região do ABC e é importantíssimo nós podermos reconhecermos a existência do polo. Fizemos um decreto, eu e o prefeito Paulinho, e eu digo da minha alegria de poder ter assinado esse decreto dentro da empresa, junto com os trabalhadores, ainda não procuramos um espaço que seja executivo, mas sim, enfim, dentro da fábrica, isso para nós foi fundamental. E hoje o diálogo que nós fizemos, além do decreto que nós realizamos, também estamos dialogando com o prefeito de São Paulo, Ricardo Munes, para que possa realizar também o decreto, com o governo do estado e também com o governo federal, para o reconhecimento do primeiro polo construído aqui no nosso país. Além disso, conseguimos avançar com reuniões com a comunidade, eu participei da primeira, ali no Silvio e Sônia Maria, para que nós pudéssemos envolver a população e conhecer o polo, visitar o polo, saber do que está sendo realizado, quais as dificuldades que tem, e em especial também o debate que nós estamos tendo nas duas cidades, o plano diretor, o plano diretor de Santo André e de Mauá, para que possa preservar o polo que é tão importante para nós na questão de emprego, de renda e também de nós podermos ter também arrecadação para nossas prefeituras e região. Nós falamos da questão do decreto de Santo André e Mauá e que também engloba as outras cidades, porque não é necessário fazer o decreto, porque a planta não está dentro das duas cidades, não está nas outras cidades, só nas duas, mas é fundamental porque ali tem empresas ao redor que utilizam a matéria-prima, eu dei um exemplo de Diadema em São Bernardo, que tem um polo de cosméticos aqui na nossa região, que compra a matéria-prima diretamente do polo e quanto mais próximo estiver essa matéria-prima, com certeza ficará mais barato o produto. Então a importância do consórcio está à frente e hoje foi um avanço muito grande junto com o Aroaldo, que está à frente da Agência de Desenvolvimento Econômico, que tem nos ajudado com essa parceria, com o consórcio, o Mário, com o nosso secretário executivo, com vários debates, várias conversas e nas esferas municipal, estadual e federal. Eu lembro do discurso do Aroaldo, inclusive lá no dia da assinatura do decreto, e da cobrança ao governo do estado, o governador ainda era outro, era o Rodrigo Garcia naquela época, mas a gente está sentindo assim que há uma certa relutância do estado, o que vocês estão sentindo? Porque até o secretário Jorge Lima, outro dia foi perguntado, ele falou, não, isso é que é o prefeito da capital, não tem nada a ver com o estado. Aí pergunta para o prefeito da capital, não, isso é que é o governo do estado. Está um jogo de empurra aí, será que os nossos deputados estaduais aqui, os nossos deputados federais, não precisariam ser um pouquinho mais incisivos nessa cobrança aí? Olha, assim, as duas conversas que eu tive com o Ricardo Nunes, eu não vi assim... Mas ele não assina, né? É, nós estamos apresentando para eles, e acredito que nós temos que fazer agora mais algumas reuniões, conseguimos ontem reativar o Conselho Metropolitano, e vai ser fundamental para que a gente dialogue essas políticas públicas nas nossas regiões, ultrapassando a questão do ABC. Então a primeira reunião ontem foi para eleger o presidente, o vice-presidente, teve a fala dos cinco presidentes do consórcio, mas não teve pauta de demandas. A primeira reunião que nós iremos realizar, com certeza, uma das pautas será a questão do polo, do decreto, ou talvez até uma lei que possa reconhecer o polo, porque é fundamental aqui para a nossa região. Já foi tirada uma data para essa primeira reunião? Ainda não, foi tirado, assim, alguns diálogos para discutir a questão das bacias, né? Mas a reunião ainda não, mas provavelmente já mandou no grupo, porque foi criado um grupo de WhatsApp, e ali chegarão as informações para que a gente possa nos reunir. E sobre a questão do reiki na indústria química, ainda é uma preocupação? O fato de não ter, porque acaba se perdendo muito, né, no meio do caminho. Como é que está a situação? Eu acho que tem dialogado, eu estive em Brasília, você tem duas coisas, né, na Brasília, numa conversa com o Geraldo Alvo, que tive naquela oportunidade, o Geraldo Alvo e a frente parlamentar para discutir a questão do polo petroquímico e química, com os desafios que temos, e o Geraldo Alvo tem dito que vai procurar algum caminho para poder nos ajudar. Então, esteve deputados junto conosco, sindicatos, tem bastante atores nessa discussão, porque nós sabemos da importância desse setor. Então, está indo em diálogo com os governos. Aliás, um passarinho me contou que, na sexta-feira que vem, talvez o Alckmin esteja aqui na região, aí no Sindicato dos Químicos. Comprova isso? Ah, eu não sei dizer se estará no Sindicato dos Químicos, mas dia 25, provavelmente estará em Mauá. Ah, em Mauá? Opa, então, já está confirmada a presença. Está confirmada a presença dia 25. Está ótimo. Estamos preparando os convites e também como será o evento na cidade. Nós temos conversado bastante com o vice-presidente também, além do presidente Lula, e ele veio para dialogar a questão da indústria e o comércio de Mauá, e vamos discutir também a região. Ainda sobre a questão do Comitê Ventropolitano, né, como é, além da pauta da indústria química, já tem alguma outra coisa aqui, ou outras pautas, que o consórcio já está verificando para apresentar no próximo reunião? Sim, nós vamos dialogar a questão do plano diretor que nós estamos fazendo em Mauá, em Santo André. Talvez a gente consiga, junto com o conselho, emendas da PDI, né, que é o plano diretor de desenvolvimento urbano integrado, para que a cidade de São Paulo também entenda essa questão das construções próximo ao polo. Eu falei já na primeira reunião a questão do metrô para a nossa região, falamos também do financiamento dos hospitais que nós temos municipais, mas aprendemos como se fosse regional, um exemplo, o Nardini, que a gente atende ali o Tiberão Pires, Rio Grande da Serra, uma parte da Zona Leste, todos os acidentes que acontecem ali no braço do Rodoanel, que interliga a Jaco Pesco, também tem o Hospital Municipal lá em Diadema, o hospital que está sendo construído em Ribeirão Pires, e também a integração do transporte, né, porque tem, a maioria da população sai com quatro, cinco, seis cartões diferentes na carteira, né, e se a gente conseguir fazer esse trabalho aqui, acredito que é muito importante para os trabalhadores, ter um bilhete único vai ajudar muito o trabalhador na nossa região, em especial, dizer que o nosso ABC, nós temos quase três milhões de habitantes, tem que olhar com carinho a nossa região. Tá ótimo, obrigado. Obrigado.